Mano, isso é um punzário, velho Eu não sei porque ele não tem mais hater que eu, mano Nossa, cara Ai, ai Uou, seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinho E este canal que só brilha pra te entreter Afinal, aqui não temos estrela principal Cada um tem sua função Um edita, o outro fala asneira A outra traz informações relevantes E o outro come brócolis com chuchu Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje vai fazermos este react Esta análise de Gios Anitta Gala Você que é músico e quer se tornar um artista E assim como Anitta, crescer, construir a sua carreira Aprender sobre marketing artístico Sobre planejamento de carreira Como vender shows e tudo o que você precisa para crescer Vai lá, conheça a Starge Que é a nossa parceira aqui A Starge é uma escola online de carreira musical Ou seja, se você quer crescer, é lá que é o lugar que você vai Se você quiser fazer medicina, você vai na USP Se você quiser crescer e se tornar um artista relevante Pronto, você vai pra Starge, se você quiser Se não, fica aí choramingando depois Então vai lá, visita o site, aqui você vai ter 10% de desconto Na sua matrícula Eu ouvi, eu ouvi, tava cochichando enquanto eu tava falando A gente já conversou sobre isso aqui Cabo, jabá Tô aqui falando do patrocinador Cara que paga a conta aqui e quer ficar aí fazendo essas coisas Não admito não Quem paga a conta são os amiguinhos Sem eles não somos nada Isso é verdade Isso é muita verdade, cara Então bora lá Juntamente com o nosso time aqui Hoje quase completo Porque falta a Fabinho, nosso especialista Puxa a cadeira aí Desliga a TV Presta atenção na gente E vamos lá fazer o react Porque aqui missão nada Es missão curtir E hoje a gente tem o Vini aí pra ajudar a gente na tradução simultânea Não, tradução simultânea não Mas caso precise pra alguma coisa Nossa, me lembrou a da skin lá da PSJ Me lembrou a Britney Spears naquele clipe Não vou lembrar o nome agora Mas ela usou uma roupa parecida com essa aí Ela vem gatinhando assim Pro lado da gente Igual a da gente Pro lado da gente O Fonzário tá assustado já Em minha direção, cara Não, o Fonzário tá tremendo O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Me lembrou a mística Do X-Men Sabe o que eu acho? A gente deveria ter um aviso De quando tá rolando ironia Porque às vezes o povo fica bravo Com o Luke Ou com alguém aqui de trás Porque não entende Que tá sendo ironia Não, não, é só comigo Por quê? Porque eu sigo o roteiro E aí vocês colocam no roteiro Pra eu falar um monte de bosta Porque tem que ter alguém Que falar bosta Aí eu que fico O odiado do canal Eu vou parar de seguir o roteiro Eu vou só ficar elogiando Falando bem Porque no roteiro Põe pro Gabriel elogiar E aí pra mim Põe pra falar mal Inclusive caiu a live Anitta falando Sobre o nosso comentário Inclusive Pera aí, pera aí É Anitta, não é? Deixa eu atender Véi Véi Tô no meio de uma gravação de vídeo Aqui Posso te ligar daqui a pouquinho? Tá bonito O guitarrista da minha banda, velho Sentiu uns tonzinhos ali do Do brega Lá maior Do safadão Ó Isso aí tá mais eletrônico Mas tá meio sertanejo, né? Alguns elementos Você viu o baixo? Ah, cara Eu não tinha não Não, tipo Alguns elementinhos Que não deixou sertanejo Lucas, eu acho que tá falando besteira Eu não achei não Maluco Eu nunca vi uma lapada Tão direta como essa Fonzari tá puto da vida, velho Mas os tonzinhos ali Me lembrou Joelma Joelma Que aliás O Vini é fã Assido De Joelma Tem um Um acordeãozinho ali, né? Um acordeãozinho ali, né? Mano, parece muito a da Jessie J E aí, Fonzari Tem uns elementos de sertanejo ou não? Até agora eu peguei, ó Sanfona O baixo O tonzinho do Wesley Safadão Cara, é uma questão de opinião Eu não achei São dois elementos de sertanejo Não, mas o fato de você estar usando elementos Não quer dizer que tem a ver com a pegada de sertanejo Exato Mas eu não tô falando que é um sertanejo Eu tô falando que tem elementos do sertanejo Não, daqui a pouco você vai falar que como tá usando a voz É um elemento de sertanejo também É, tudo que você é sertanejo? Nossa Falou que tem bateria, agora é sertanejo É, inclusive eu tô achando esse arranjo bem assim Eu também Bebe-me sem graça Eu tô... Parece que falta um pouquinho de criatividade Objetividade É, uma coisa muito, sei lá É, sertanejo Sabe uma coisa que eu acho que eu vou estranhar muito quando eu conhecê-la pessoalmente? O tamanho dela Mas fica tranquilo Na horizontal somos todos do mesmo tamanho É que eu não vou conhecê-la assim, Fonzari Eu sei Porque eu sou um moço É, eu sei Respeitador Porque nossos pensamentos estavam diferentes nesse momento Eu sei É porque eu ainda tenho a minha pureza Conservada Eu não recordar nada disso Eu ainda tenho 69% da minha pureza Nem sei quanto é isso Tá vindo pro lado da gente Esse creme agora milionou radicalmente Mano, esse Fonzari, velho Eu não sei porque ele não tem mais hater que eu, mano Nossa, cara Ai, ai Ó, deixa eu falar aqui, ó Tão falando que a composição é do Farrell De quem? Do Farrell Williams Legal, ó A dobra de voz ali Tem essa característica também, cara Todas as músicas dela Por mais que o arranjo não seja muito envolvente Não pulse muito Que nem a gente falou isso aí agora Todos os arranjos de voz dela São muito bem trabalhados Eu acho que ela tem essa preocupação Você pode ver Tem sempre esses contracantos Essas vozes dobradas Aquele efeito telefone Que nem a gente viu no primeiro São sempre muito bem trabalhados Eu acho que ela tem uma preocupação grande com isso Será que é ela que faz, Fonz? Eu acho que não Deve ser o produtor Mas eu acho que ela deve frisar bastante isso Deve exigir isso Exigir Olha que bonitinho esse trechinho aqui, ó Olha isso Olha aqui Essa coisinha Ele faz Esse riffzinho Entra ali, ó Na sétima maior E faz soar Bonitinho Mas os timbres Você não tá achando sem graça demais Todos, cara? Não, eu tô Mas isso aqui ficou bonitinho, ó Isso aqui pra mim Foi um pedacinho Que eu achei Marotinho, ó Olha isso Olha, olha Pega as diminutagens aí, maluco E assim, olha E aí A gente A gente A gente A gente Cara, é uma puta performer, né? Ela é? Que isso, cara? Aquela coisa de usar as armas, né, cara? Sim. Como ela sabe usar? Jesus, e é nítido, assim, a maturidade diante das câmeras, saca? A presença, esse magnetismo, assim, de... Ela tem intimidade. Ela tem intimidade com as câmeras. Ela tem intimidade com a audiência, cara. A Anitta faz aula de dança desde a adolescência, porque ela já sabia que ela iria precisar disso quando ela fizesse o sexo. Eu só deixo uma pergunta. Qual é o signo dela? O que acontece é o seguinte. Tem um monte de gente que dança pra caramba e não tem essa sensualidade que ela tem, né, cara? Essa coisa que ela consegue passar. Ah, o Lucas, por exemplo. Além do carisma dela, cara, ela tem esse negócio de saber usar. Ela sabe, é aquilo que você falou. Ela tem intimidade com a câmera. Ela sabe muito bem o que o público dela espera dela. É igual eu. Se você quiser que a gente faça o react aí, o quadro de evolução da carreira da Anitta, deixa o seu like. Aquele que chegar a 30 mil likes primeiro, o artista aqui dentro do Missão Musical, a gente vai fazer. Lembrando que quem tá na frente é El Pablo Rita. Antes do nosso veredito final... Comentários amigáveis! E hoje os comentários amigáveis vêm da Miriam e de todos os outros amiguinhos desse Brasil que acompanham esse canal, juntamente com a Anitta e todos os outros. Ele tá se preparando porque talvez ele apresente o próximo quadro. Então ele já tá... Inclusive, fique ligado no canal, dê 30 mil likes em algum vídeo que já já vocês vão me conhecer. Obrigado! Trouxeram aí esse adendo, essa informação de que o clipe de Lost in Japan, nosso querido Sean Mendes, que ele fez baseado no filme Translation. Então várias cenas lá, ele estava interpretando esse filme. E que o fandom dele é chamado aí de Mendes Army. Não é carne... Eu prefiro Carneirinhos. Você prefere Mendes Army ou Carneirinhos? Carneirinhos é muito melhor. E que também essa música, ela não é a versão original, é o Remix do Zed. Peraí, dito final. Começando com... Eu não! Vini! Viu? Como que você consegue? É... Ah, cara, achei essa música, ela deu um pouco de preguiça nela, deu um pouco de sono. Achei... Eu achei ela ideal pra um bolinho de chuva da Gux. É, o clipe em si eu não gostei, o que eu gostei foi da estratégia dela, de ter soltado três músicas, e cada uma em um idioma, pra tentar alcançar todos os mercados ao mesmo tempo. Ó, três músicas, cada uma em um idioma. Cara, eu... Desse aí eu não gostei não, cara. Tira naquela parte que ela vem, né? Vem. Na pegada Mulher-Gato, pra ver essa câmera. Ela usa... É isso, exato. Não, não. Aquela depois. Aquela que... Aquela vem fazer um passo no Michael Jackson. Isso, é. Mas a câmera tá focada em um foguete. Exatamente. Eu achei que foi bem sem graça o clipe. O arranjo, os timbres, eu não curti não, cara. Essa parte assim ficou meio... Luck. Eu não terminei de falar ainda, cara. É que são dez segundos. Ah, esqueci. Vai lá. Eu vou doar meus dez segundos pra ele, já que eu falo tanta besteira. Então vai lá. O senhor aqui das produções, a voz excelente... Ele ganhou mais dez segundos. Também não vou falar nada agora. Então eu vou usar os dez segundos dos dois. Anitta, entre em contato com o Fonzado pra ver se ele aprova antes de você lançar. É, bom, eu... De todos os três que ela lançou, esse foi o que eu menos curti, eu achei mais linear. Toda aquela questão que a gente fala de ter uma variação, ter os atos dentro do arranjo, eu não senti aqui. Eu senti a música bem... Não sei se foi estratégico isso também. Ela não comentou nada comigo dessa vez. Então, eu preferi os outros. E você? Diga o que você achou, menino. Porque neste canal você tem voz. O que importa é o que você diz, não o que dizemos nós. Ó, curtiu, hein? Sou bom de rima, meu irmão. Deixa o seu like aqui se você quiser ver a gente fazer a evolução da Nita ou se você quiser ver mais vídeos do Missão Musical também. Aqui tem a Maratona React para você assistir os 131 reacts que já fizemos. Que aí lá, confira e vai lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, segue a gente no Instagram e nos vemos no próximo vídeo. Se Senhor, Deus, Cristo, Pai amado, Deus eterno, abençoar. E pelo amor de Deus, deixa o seu like. Por que ele tá tão neurótico com um like? O que que tá acontecendo com ele? Ele tá sendo pago por like, é isso? Esse aqui é um desafio para ver quem sabe, hein? Como se chama quem toca bateria? Batrinita. Baterista. E quem toca teclado? Tecladista? Sim. E quem toca funk no piano? Anitta. Pianitta. E quem toca funk no piano? E quem toca funk no piano? E quem toca funk no piano?